Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Hobbs, não é nada, deixe seu likezinho, seu joinha aqui, se inscreve no canal, você está procurando conteúdo aí do Warframe aí no Google ou no YouTube, rapaz, me achou? Aperte o sininho, só acompanhar aqui, gente, sem muito estresse. Gente, é o seguinte, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os 4 Warframes que eu mais prefiro, tá? Então, gosto particular, então você que está acompanhando aí o Babyframe, que é uma série destinada às pessoas que estão começando a jogar Warframe, e vou mostrar aqui, em torno da minha conta principal, né, minha conta antiga, e vou mostrar aqui os 4 Warframes que eu jogo, que eu mais jogo, né, que eu mais, eu acho, indico a vocês também de jogarem, se vocês acharem interessante, e o que eu faço com eles, tá? Então, e vamos para o vídeo também, tá? Tem aqui, ó, vamos lá, vocês vão ter que dar pausa no vídeo, gente, porque vai ser muita, muita build, tá? Seguinte, essa aqui é a Cora, tá? Cora, Coralina, tem muito Warframe, eu já dizendo, não, de Europa, e não vou falar sobre isso, vou falar sobre a build, tá? Tá aqui, ó, eu tenho uma build pra ela, vamos mostrar aqui, ó, aprimorar, certo? Todas as builds aqui, gente, é tipo build já bem plaster, tá? Então, tem jeito, ó, eu tenho aqui, ó, uma build que eu uso pra, tá vendo, pra farmar, nem tomar defesa de farm, até aqui, não aparecer aqui, ó, é defesa e farm, tá? Então, ela tem bastante força e um alcance mediano, tá? Tem essa aqui, ó, ela tem maior alcance, é uma defesa e farmar, tá? Vamos apertando pausa, gente, ó, beleza? Beleza? Aí eu vou pra próxima build, ó, duração e alcance, tá vendo? Você pode falar o operator aqui, um dano e alcance aqui, e uma de super dano, tá? Tá? Você vai ver que tem as polaridades negativas aqui, tá, gente? Mas é mais pra você estar acompanhando que é possível, tá? E todas elas vão estar mais ou menos com o mesmo tipo de forma, tá? A forma aura aqui, beleza? Então, pra que que eu uso, tá? Então é o seguinte, pra eu não ficar entrando nas missões saindo, então, assim, essa aqui é a Cora, beleza? Então a gente vai aqui no Codex pra dar uma explicação um pouco melhor, tá? Vamos aqui, ó, vamos ver aqui no universo missões, tá? O que, onde eu uso a Cora? Assassinato? Não. Captura também não uso muito. Defesa? Defesa eu uso bastante ela. Excavação eu uso bastante ela. Extermino não. Extravio também não, tá? Sabotagem também não uso ela. Interceptação? Sim, excelente. Invasão também não uso. Defesa móvel eu uso bastante. Recuperação? Recuperação? Não lembro qual que é a missão, tá? Resgate também não. Sabotagem, às vezes eu uso, tá? Explanagem não. Sobrevivência, excelente, excelente pra sobrevivência. Captor e Cephalon? Não, não vai, isso aqui não daria certo aqui, mas dá pra brincar. Aniquilação também não. Aniquilação, essa aqui já outras coisas, tá? Lunaro também não. E Heojack, daria pra usar, tá? Essa aqui é a recomendação que eu uso, mais ou menos, nas minhas missões aqui. Vamos lá. Qual que é a segunda da minha preferida? Vamos lá. Top 4, né? Ele vai ter um 5zinho aqui, só pra poder incrementar aqui. Eu tenho uma dúvida, tem algumas coisas, mas aí põe uma quinta, só pra você ter uma ideia, do que eu também gosto bastante, tá? Vamos lá. A minha preferida depois daqui, vem a Sarin. A Sarin, a Deusa do Santuário, tá? Também vou ter bastante build dela, tá? Vamos lá. Vou mostrar a aprimora aqui, o que a gente tem aqui. Essa aqui, no Santuário, depois eu fico brincando, tá vendo? Tá vendo? Eu posso usar essa aqui, tá? Ou essa daqui, tá? A build simples nem vou mostrar muito, porque eu ia montar outras coisas, mas eu vou esquecendo, tá? Então aqui, na planície eu uso mais essa build, tá vendo? Porque lá tem muito build, tá? É legal. Dá pra jogar bacana na planície, eu gosto de jogar com ela. Tem essa daqui, ó. No Santuário, eu fico brincando, entre essas 3 builds aqui, tá vendo? Tá? Por quê? Pra perceber, essa aqui, ó, ela não tem tanta... Ó, olha o power, tá vendo? 189, 164 e essa aqui. Só que aqui é o seguinte, ó. Como você tem aqui o blind rage, tá vendo? Ela consome muito, muita eficiência, né? Isso aqui vai se você usar um, tá? Aqui até poderia estar usando essa própria aura, tá, gente? Mas como que eu faço? Eu uso muito a melee com ela aqui, tá bom? O Santuário é essa aqui, minha preferida, tá? Tem o Regenerative Malt, né? Que me deixa lá mais tempo vivo, tá? Gente, depois dá uma pausa no vídeo. Não vou ficar ficando passo a passo, senão o vídeo vai ficar gigantesco aqui, tá? Tendo a Kuvalite aqui, eu tentei, mas não ficou tão bom, tá? Mas ela ficou uma build até interessante, tá? Não é tão eficiente, tá? Beleza? Aí, essa aqui é a minha build preferida hoje do Santuário, tá? Beleza? E agora eu vou mostrar aonde que eu uso ela ali, pra gente ter uma ideia. Quais são as missões que eu uso o bichinho. Fora aqui no alerta, né? Assim, essa missão eu vou fazer isso aqui, ó, gente, ó. Aqui ela é a rainha, tá? E aonde eu faço muita platina, pego relíquias adiante, beleza? E nós temos aqui, o que aqui, ó. Depois você deixa aí, gente, no seu comentário, o seu top 5, tá? Vai ter a quinta aqui, você pede quatro. Mas depois eu vou colocar uma quinta que eu gosto muito. Tem umas dúvidas, hein? Na quinta eu vou ter, a quinta, na quinta eu tenho duas que eu gosto de jogar, tá? Aqui, vamos ver as missões. Sarin, assassinato, perfeito. Captura, também perfeito. Defesa, dá pra jogar também, escavazão também dá, tá? Extermínio, extraordinário, extravida dá pra jogar também, não é tão boa, mas dá pra jogar. Sabotagem, perfeita também. Interceptação, dá pra fazer tranquilo. As invasões você faz, defesa móvel faz, resgate, faz, eu faço resgate com ela. Sabotagem, espionagem não. Subvência, dá pra fazer. Não é tão eficiente, mas dá pra fazer, tá? Anificação, raiojack, dá pra fazer também, Lunaro, tá? Beleza? Quando eu faço mais ou menos o que dá pra fazer, é que dá pra fazer, tá? Mas não é assim, é claro. Tá, vamos lá. Agora a outra, que é assim. E aí, essa realmente eu gosto de jogar, tá? Pode falar qualquer coisa de espionagem. Ah, faz, meu, pra mim, Ivara não tem igual. Espionagem, é Ivara. Ah, dá pra fazer com o Kong? Dá? Dá pra fazer com o Limbo? Dá. Dá pra fazer com o Log? Dá mais, rapaz. A deusa do espionagem é ela. Ela vai, tranquilo. Vou tomar no suco, faço de boa, tá? Então, vamos lá aprimorar aqui, ó. O que a gente tem? Basicamente, tá? Eu tô fazendo assim, ó. Sobrevivência. Dá pra fazer aqui horas e horas e horas, tá? Dá pra ficar muito tempo aqui. Dá até pra brincar com outras coisas aqui. Mas essa, essa mídia não tá ainda tão, tão, tão bem feita pra espionagem. Pra sobrevivência. Eu vou fazer ela com mais tranquilidade. Espionagem, eu uso isso aqui, ó. Tá assim, ó. Fico lá de boa. Tranquilo. E, raiojack, eu tava usando essa aqui. Pra poder fazer as minhas lições. Só que é o seguinte, pra fazer essa mídia de raiojack aqui, o que é interessante você usar? Você usar uma fragor, tá? Usar também a fumin, tá? Que é tiro sem, sem, você não pode ficar invisível. E a fragor aqui, tá? Essa mídia da fragor que eu tô usando aqui. Que é uma mídia boa pra sobrevivência, tá, gente? Aqui tá top esse aqui, ó. Tá? Beleza? Depois dá uma pausinha aqui. E aí, vamos ver o que pode fazer com ela. Tem umas coisas que você fala assim, poxa, já dá pra fazer com ela? Dá. Tem o seguinte, vamos lá. O que que a gente pode fazer aqui no universo, que ela é muito boa. Assassinato. Ah, se você quiser ficar invisível lá, até que não é de boa, entendeu? Não é tão ruim, não. Você faz captura. Defesa não dá, né? É ruimzinha, escavação também é ruimzinha. Extermínio. Chato fazer com ela. Extravio, não faça. Aqui, sabotagem, exceptação. Não, não. Defesa morte também, não. Resgate. Resgate. Dá pra fazer. Porque você tem lá um dos tiros dela, que deixa o cara invisível. Então, ele não fica imune, mas fica invisível. Então, dá pra fazer com ela. Aqui, do que tem aqui, ó. Sobrevivência. Dá pra fazer muito com ela, tá? Dá pra ficar sozinho. Você fica horas e horas e horas e horas, tá? E aqui, ela é a rainha. Pode falar o que quiser, de lindo. Pode falar o que você quiser aí, que vai de Hong Kong. Pode de nova. Mas, rapaz. Quem faz suave, sim. É ela. Tanto que, tudo isso que eu faço, eu vou lá na missão, deixo o solo. Faço sozinho, sem me preocupar, tá? Salvo algumas coisinhas com o Loki. Dá pra fazer também lá a curva, que é rapidinho. Mas, quer fazer sem se preocupar? É ela. Beleza. E aqui, a Rayo Jack tá pra fazer pra conseguir pontos intrínsecos, né? Isso até hoje. Não sei se vai mudar depois. Tá bom? Agora, vamos mostrar o rei, rapaz. A gente mostrou a rainha, que era a Sarin. E a Vara, que é a princesa. Agora, o rei, que é o meu top, o meu quarto personagem. É aqui, ó. Cadê tu, Inaros? Stank. Inaros, Stankudo. Cadê você? Inaros. Eu tenho tanto, tanto, acho que eu até me perco aqui. Balban. Inekros. Cadê a buildzinha? Atras. Aqui, Inaros. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a Eldrin, que eu tenho até uma leva queda pra ela, tá? Seguinte, Inaros. The best. Tanque, tudo lá. Já fiquei três horas já em sobrevivência pra farmar. Eu faço arbitragem com ele, entendeu? Vou lá, ficou duas, três horas. E não morre, não, rapaz. Vamos lá, vamos mostrar o que que tem aqui, ó. Vamos lá. Na verdade, o que tem aqui, rapaz, ó. Eu nem vou falar um pouquinho sobre essas builds aqui, mas essa build aqui, ó. Essa de arbitragem, tá? Olha só, olha a armadura do bicho. 759, tá? Usa um furo. Aqui pode até trocar por um furo, trocar por outra coisa, mas coloca no grace. Antes de ganhar isso, podia pôr dois grace, tá? Eu achava melhor, tá? Ah, tem o adaptation aqui. E olha o combo. Olha esse combo aqui, ó. Olha só esse combo aqui, ó. Tá vendo que eu tô usando esses mods aqui, ó. Ó, tá vendo? Olha lá. Tem três, né? Na verdade, esse aqui um é umbral. Mas a gente tem aqui, ó. O combo desse aqui. Com esse, com esse, tá? E também embaixo tem... É aqui que eu coloquei uma forma umbra. Pra colocar ele aqui, tá? Dá até pra brincar depois com algumas outras coisas, mas essa aqui é a build tank. Que o bicho fica lá com quase 10 mil de vida, beleza? E vamos ver pra onde... O que ele é eficiente. É, ele já é mais limitado com relação às missões, tá? Você faz assassinato com ele, captura, defesa. Não, não, escavação também não. Não vai ser milho. Extravio a fazer. Mas assim, também é bom. É até legalzinho aqui no extravio. Sabotagem, defesação, invasão, defesa móvel, recuperação, resgate. Ó, sobrevivência. Bicho forte, entendeu? Muito forte aqui. Hyljack tá fazendo também com ele. Que é de boa, né? Mas eu indico mais a sobrevivência. Você faz ali suave. Vai ter umas missões com os vídeos. Depois eu vou ter um personagem fazer umas missões bem parruda, sabe assim? Nada de, nada de ficar testando buildzinha lá no, no, lá no, 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 no século simário, aquele negócio aqui tem lá. Mas é missão, sobre, teste de build é na porrada. Ficava duas, três horas. Deu certo, beleza, testou. Beleza, vamos lá. E agora, a quinta, tá? Eu tenho duas, duas que eu gosto de jogar. Que assim, até teria um pouco mais, né? Mas aqui no quinto lugar, eu indicarei o quê? E o Dream. Eu gosto de jogar com o Dream, tá? Depois eu vou fazer um game, já fiz uns vídeos sobre ela, né? E a Nyx. Cadê minha Nyx aqui, ó? Minha Nyx. A nova, a Eudrin e a Nyx, rapaz. São dois personagens que eu gosto de jogar bastante. Vou ver a Nyx aqui, ó, tá? Por quê? A Nyx, dá pra fazer umas builds aqui muito maluca. Ainda mais que entrou o mod novo dela, tá? Mas assim, aí eu gosto. Por que que eu gosto de jogar com a Eudrin? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, por que que eu gosto de jogar com a Eudrin. A Eudrin, ela tem lá uma... O que eu gosto, olha esse tanque aqui, ó. Esse tanque. Deixa eu ver se eu fiz aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Faz sobrevivência também, ó. Sobrevivência, quando tem... É... Corpos. Grineer. Tá? Sem ser infestado. Eu faço com ela, tá? Então assim, o que que ela é boa? E olha que ela é boa pra fazer uma missão aqui, que você vai fazer... Bom, realmente, né? A missão que ela é excelente fazer, que eu faço bastante, é o seguinte. Vamos lá, minhas missões. Ah, o resgate... Ó, extravil. Extravil, resgate. Essas duas missões, ela domina ali, ó. O pessoal usa muito pouco elas, viu? Extravil, muito rápido e resgate. Resgate, você pega lá os carinha aí e levar embora, né? O resto, gente, não tão bom assim, tá? Mas, se você testar ela em resgate, extravil, você vai gostar muito, tá? Bom, então esse aqui foi o top 5, né? Vamos pro top 5, né? Porque entre os meus personagens... Assim, é que no quinto lugar, eu ficaria com a Eldrin e com a Nyx, tá? Então seria um top 4, top 5, mas com alteração lá entre a Eldrin e a Nyx. Beleza, gente, então esse aqui foi uma dica, né? É lógico que, pra quem tá comprando o Babyframe, é bem mais complicado, que é um Warframe bem mais robusto, tá cheio de forma, né? Acho que todos meus Warframes aqui vão tá com 4, 5, ó, até tá com 6 formas, tá? Então, assim, isso aqui, por mais pra quem tá lá, maestria, pra você gastar muita forma com isso daqui, deixar a build do Adão, assim... Depois da maestria 20, pouquinho, aí você se preocupa em ter todos os Arcanes, ter tudo isso, tá? Eu nem vou entrar em método de Arcanes, porque tem muito Arcanes aqui. Depois eu vou fazer um vídeo pra explicar os principais Arcanes também, né? Seria bacana os meus top 5 de Arcanes, tá bom? Então é isso aqui, deixa o seu likezinho, seu joinha, e falou, pessoal, até amanhã aí, deixa o likezinho aí. Esse foi o top 5, vai, vamos dizer que seria o top 5 do que eu gosto de jogar. Valeu, pessoal, até mais!